Bom galera, estava eu aqui, a Mist, bem de boa, a gente havia acabado de caçar um parasauro de noite e olha só quem raptou a nossa carcaça, um grupinho, um bequetrefe de espinossauros e o rio tá chegando aqui, muito bem, ó tem um triceratops ali ó, interessante, dá pra gente conversar com ele depois mas antes, claro, a gente tá aqui ó, se reunindo completamente com todo mundo aqui você pode ver que tem o Ulisses também, o Deer ali, tá aqui a Mist junto comigo, eu ainda não tô completamente adulto tô 0,870 e será que a gente toma aquela, se bem que aquela carcaça já vai desaparecer já tá entrando em decomposição, então a gente pode, né, vir aqui pro ladinho eu vou descer e tomar água pra falar a verdade, enfim, vamos descer ali então, tomar água e depois conversar com o triceratops, dá uma leve mordidinha nele se ele estiver aqui ainda ah, tá ali ó, olha só o quê? seria bom, na verdade, eu estar adulto, né, pra gente poder caçar e fazer qualquer coisa mas eu acho que 0,870 já dá e a carcaça vai desaparecer, então infelizmente a gente não vai poder tomar ela tem que ficar de olho nesses espinossauros que estão com ninho também a gente pode caçar os filhotes dele ah, ia ser meio zoeira demais, mas dá pra fazer peraí, eu vou me aproximar aqui, só pra eu ver exatamente como é que tá a carcaça tá lá, tá, tá bem em decomposição bastante opa, vou me virar aqui, vou fugir com licença, só tô olhando galera só tô olhando e aí, o que foi? A Misty subiu lá pra cima? vamos seguir ela deve tá indo se reunir ali com com o Ulisses espinossauros ameaçou eita nossa, acabou a carcaça caraca véi, acabou de chegar um Triceratops aqui tão mordendo ele olha só, os três espinos aí tá dando pisão não, não desistiram não tá dando pisão ali, tá nervoso o trike eita nossa tô indo atrás dele tô mordendo já era, vai cair vai cair aquele trike aí já deram mais mordida mais mordida ó, já tá dando cabeçada e pisão aí outro trike já era sim, já era faleceu derrotado completamente o Triceratops bom, agora pelo menos tem uma carcassinha pra gente furtar e deixa eu ver a Misty ah não, o Hill tá lá em cima me esperando tô indo, Hill fica calmo já tô indo me encontrar com vocês eu só voltei aqui porque eu vi esse Triceratops sendo atacado e fiquei entusiasmado, né da gente observar essa grande luta embora eles tenham se escondido atrás da árvore pra gente não ver tô aqui, Hill tô contigo a Misty desceu lá pra falar com o Gifa ok e a gente fica aqui de boa deitar e descansar agora vamos ver o que que vão decidir, né se vão atacar os espinos ou não ó, o Hill já tá ameaçando tô nervoso não haverá guerra eu e o Hill estamos aqui dando uma voltinha pra verificar onde é que está aquele Triceratops aquele que tava por aqui mas infelizmente parece que ele desapareceu vamos utilizar o faro aqui também pra tentar localizar pegadas pelo menos mas não tô vendo opa essa aqui é de quem? é de nós? acho que é nossa é, é nossa tá, infelizmente a gente perdeu o rastro do Triceratops o outro Triceratops tá lá ainda caído derrotado foi capturado pelos Spinosauros ele tentou escapar eu acho que ele foi tomar água e aí de repente os Spinos foram pra cima dele do nada e ele ficou assustado e vocês viram o que aconteceu e morreu foi completamente caçado no caso enfim agora eu me perdi do Hill ah não, tá ali ele Hill, calma aí tô contigo, cara fica de boa aí andando tranquilo não quero me perder E também temos que ficar atentos, né? Caso apareça alguma coisa muito agressiva Enquanto a gente estava aqui patrulhando Acabou de aparecer um quarto espinossauro Ali tá ele, ó Olha só o meliante Tá ali Cai pro Sonderbot Calma Aí, ó Dá uma mordida Ó a mordida, ó a mordida Ó a mordida Mordi Calma, calma Ih, tá em posição Ó chegou, chegou a Mist Beleza Ameaçar Aí já dei ameaçada Todo mundo vai ir pra cima, mano A Mist tá aqui me protegendo Muito obrigado, Mist Eu sei porque eu tô aqui, ó Zero nove Ah não, vou embora, vou embora Aí pronto Vambora, vamos fugir Não vamos lutar Ó, querendo lutar, véi Agora eu tô entendendo mais nada Não sei se querem fugir, se querem lutar Se decidam, pessoal Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Ih, ele tá ali, ó Esperando também Não sei se é uma boa ideia Porque, né, espinossauro Tem, tipo, muita vida E a gente ganha em sangramento Então é melhor lutar, tipo, contra rex Gigantossauro Espino já é meio complicado E o rio tá indo, ó Sem medo Que isso, o rio tá louco Olha só, chegou o gifo aqui, ó Da amizade Salve aí Ora, ora, ora O que eu estou vendo aqui O que os meus olhos Dilofossaurescos Estão enxergando Além da Mist Resbalando Montanha abaixo São aqueles dois Triceratops Pequenininhos Que a gente vai poder pegar agora Porque eu tô com fome E possivelmente A galera aqui também Tá com fome Então vamos lá Já ameaça Aí, sai gritando Chamando também mais Dilofossauros O problema é que a gente tá numa montanhazinha Meio íngreme, né Eeeh, todo mundo cercou Olha só Cercamos aqui o grande grupo de Triceratops E vai ser aquele verdinho ali Então Vamos pegar o verdinho Vambora Dá um giro aqui Um giro aqui Aí, ó Mordi Ah, quase Eu errei Na real Mas tudo bem O problema é que essa montanha é meio íngreme Então eu tô com medo de Sem querer Acabar caindo Quebrando a perna Ou até falecendo Eu vou ter que pegar meio que pela retaguarda Aqui lá Ó, toma Driblei Driblei Ó Aí, ó Dei um driblão Ok Chamei a atenção Ali Boa É aí, ó Tem que aproveitar as aberturas Tem que aproveitar as brechas Mordi Eu falei Mordi de novo Eita, nossa Tomei Tomei Mas eu tô com Ah, já passou Beleia Ah, essa cabeçadinha aí não deu em nada Aqui pra ti, ó Não deu em nada Nossa, quase que eu quebrei a perna agora Beleza Vamos agachar Tô tranquilo Tô tranquilo Dá mais uma ameaçada Ele tá bem machucado Deve tá com bastante sangramento Vou passar correndo, ó Foi Oi, oi, oi Tá, girei pra cá Não deu ainda É que eu fiquei com medo de cair, né Da montanha Olha, se você faz Caiu Beleza Aí, ó Já dá um grito aqui Ô, vamos Vamos deixar Vamos deixar Vamos deixar Ô, que isso Ô, o cara Vindo pra cima Que isso Eita, do pisão Caraca, que isso Olha isso, gente Já pegamos o seu amigão aqui, ó Que é seu próximo Aí, vamos comer agora Aproveitar Essa delícia Filhotinho aqui também chegaram Eu nem sabia que tinha filhote Eita, nossa Então, vamos comer agora Ih, rapaz Não tá dando pra Tá rolando a carcaça Que tá indo Montanha abaixo Olha o jeito que ele tá descendo Olha o jeito que ele tá descendo Olha o jeito que tá a carcaça, velho Aí, dá a grita aqui de vitória Eu acho que ele caiu de sangramento até Nem foi de mordida Agora vamos comer Maravilha Hehehe Devorar aqui Já tava precisando muito Foi uma épica caçada Conseguimos pegar dois tracks Esse segundo track Ele até atacou Depois que caiu a carcaça Lá do amigo dele Eu acho que ele quis vingança Alguma coisa E ficou atacando o rio ali Vocês viram? Foi merecido ele ter caído agora Foi merecido A vingança nunca é plena E a gente tá aqui, ó Recuperando Bem de boa Já estamos tranquilos E ali a comida tá subindo bem Beleza Aí vamos se afastar agora Deitar um pouquinho E descansar A nossa família agora Está se alimentando aqui Bem feliz Do trackzinho Que a gente conseguiu A outra carcaça lá Parou de rolar agora Mas tava rolando Enquanto a gente tava comendo Eu vou ter que pular Agora, pera aí Mas foi uma bela caçada Muito bom Conseguimos localizar ali Aqueles dois Triceratops na montanha Conseguimos pegar A gente ia pegar só um, né Mas acabou que o outro Infelizmente saiu rolando E o outro ainda decidiu Atacar mesmo Depois o amigo dele, né Tava ali Falecido já E bom A gente agora Fica aqui tomando água Se recuperando Crescendo Que já estamos quase grandes Aí depois qualquer coisa A gente pode até voltar lá Com os espinos Dar um Uma bizoiada neles Sei lá Pera aí que eu vou ficar Com o filhotinho ali O Ulisses Tô contigo Ulisses Pode tomar água aí Que eu tô te protegendo Vou ficar só observando Oh Tem outro dilofossauro Aqui pro lado Escuta aí Eu não ouvi direito Galera Enquanto a gente tava aqui Com a carcassinha Tá passando um dilofossauro ali Tão vendo Tão vendo Eu sabia que tinha Sabia que tinha escutado Pera aí Tem outro dilofossauro São dois São dois filhotinhos Eu acho Será que dá pra adotar Ó Escutei mais dilofauro pra lá Ih, uma galera de dilofauro Não, cara Pra que? Não, Rio Não faça isso Ele é um filhote Ele é tão inocente Não, tá indo pra cima dele Estão correndo Ó os dilofauro correndo Os dois fugindo De medo, coitados Voltaram pra correr os meninos A gente só ia tomar água Fica tranquilo Não ia fazer nada Aqui, ó Até ia chamar pra família Mas eu acho que eles já tem família Ó lá indo embora Na montanha É, foram indo já Se foram Ok Mandar amizade aqui, ó Pera aí Será que eles tem? Vamos ver, ó Ó Amigo, amigo, amigo É que eu acho que o Rio Traumatizou ele Saindo correndo Gritando Viu o que tu fez, Rio? Traumatizou as crianças Tadinha delas Eu sei, desculpa É que eu fico com raiva Todo tempo Os caras tão caçando Olha o Rio ali Olha o Rio tá caçando o cara Que coitado Parece um fantasma Correndo atrás dele Aqui, ó Eu acho que ele tava caindo Eu acho que ele tava caindo o Rio Tava escorregando Sei lá Muito bom E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Vários sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Essa caçada Infelizmente não deu pra gente ir Pros espinos lá Mas os espinos até foram embora Eu acho Sei lá Ou eles estão lá ainda Não sei Eu não escutei mais nada Tá um silêncio Mas é isso aí, né Valeu a todos Não esqueça de principalmente Que isso é muito importante Principalmente Vá o sininho, galera Isso é importante Eu volto a falar Porque realmente Importa bastante E o seu likezão também Beleza? Valeu Até mais e tchau Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri